O prazer é tudo meu receber vocês, ter um pouco de contato novamente com vocês da Serra Dourada. O futebol brasileiro está completamente descaracterizado, completamente descaracterizado. A saída de jogadores, antes saía com 21 anos, 22, hoje sai com 15, com 14. Que identidade nós temos de alguns jogadores que vieram para a seleção brasileira, com a identidade deles com o futebol brasileiro? Nenhuma, não é culpa deles. Os ensinamentos nas escolinhas, na base, para mim, tiram do jogador o que ele tem de melhor. Você entende? Nós tínhamos o drible, nós tínhamos o que o jogador inventava, o que o jogador criava. Hoje nós não temos isso, nós não temos nada. Você entende? Falta terrão também, né? Acabou, você não vê as meninas, os meninas não jogam a bola mais não. Aqui ao nosso redor tem 30 construções, né? Nós não temos mais uma praça que tem um campo de futebol, tá entendendo? Nós não temos um terrão mais, nós não temos... Hoje é sintético, hoje as escolinhas são todas nada sintético. Hoje o jogador faz movimentos em cima de cones, não faz movimentos naturais, né? O Fernandão em 95, eu lembro como se fosse hoje, a mãe dele levava ele no treino, muitas vezes ficava esperando ele no treino. Então, o Fernandão em 95, acredito eu, com 16 anos, 17, já fazia parte do grupo profissionais, já treinava no grupo profissional. Como que ele era ali, já menino, novo? Olha, o Fernandão tinha uma técnica que, para o tamanho dele, para o biotipo dele, era uma coisa impressionante. Eu sempre comento que uma das melhores definições de chapa, chapa é o lado interno do pé, que eu já tive na minha vida foi o Fernandão. De cabeça, ele era um monstro, mas essa chapada dele, nas bolas que vinham das laterais, era uma coisa assim, fora do comum, fora do comum, né? E era um jogador versátil. Na época de 99, me condenaram, porque eu fiz o Fernandão ser meia também, mas eu tinha o Aloysio Chulapa. Então, eu tinha Alex, Araújo, Aloysio, e eu fiz o Fernandão como meia. E foi assim que nós ganhamos muita coisa. Quando o Aloysio e o Alex foram vendidos, o clube conseguiu renovar o contrato do Dio, mudou só isso. Dio, Fernandão e o garoto Araújo. Era a nossa estrutura ofensiva, né? Que foi super campeã e daí sim saíram esses jogadores para o futebol mundial. Fui contratado pelo Vila em 99, não me apresentei, paguei uma multa contratual, que existia a multa. E fiz a melhor coisa da minha vida naquele momento, né? E que representa muito para mim hoje. Optei por ir para o Goiás em 99. E aí sim, marcamos realmente o nome, tanto no estado de Goiás como a nível nacional. E esse elenco nos deu o título da Série B, nos deu o campeão goiano, campeão da Centro-Oeste, e deu acima de tudo a afirmação de grandes jogadores como o Fernandão, Dio, Araújo, Josué, Túlio Lustosa, Arley. Então aí começou sim a minha vida definitivamente em Goiás. Foi briga, eu lembro que em 2009 teve um desentendimento da TV. Da TV é que eu falo, maneira de dizer, com o clube. E a gente também esteve envolvido nisso, mas nada demais, você entende? Coisas de futebol, né? Coisas de futebol, a gente sempre pode ter algumas desavenças, mas nunca falta o respeito. Eu acho que o espaço de cada um tem que ser respeitado de quem está dentro do futebol e de quem vive de julgar o futebol, de criticar, de elogiar. E a gente tem que entender. Muitas vezes a gente não entende no momento da emoção, mas depois a gente compreende, principalmente em cima, do respeito às pessoas. Eu conheci o Adolfo em 1995, né? E o Adolfo tinha uma amizade com um grande amigo meu, que é o Arnaldo Lira, um treinador também, lá de Maceió. E sempre o Adolfo ia lá passar férias e encontrava com o Lira. E depois a gente trocava muita ideia aqui também, porque o Adolfo era muito amigo do Bacalhau. O Bacalhau era um amigo meu maravilhoso, nós perdemos os dois. Então a gente estava sempre em contato, sempre juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho